Olá, sede de luz, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos. Se inscreva no meu canal, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe. Para quem não me conhece, meu nome é Ana, muito bem-vindo a uma das minhas redes sociais, siga-me a minha Adoriente Oficial para o Instagram, Facebook e TikTok. Bom, vamos ao tema. Esse final de semana haverá algum movimento do ser amado? Vamos ver se vai ter procura, se vai ter algum tipo de contato, alguma comunicação, alguma atitude dele ou dela em relação a vocês, o que pode acontecer, tá? Vamos ver aí. Vamos botar aqui. Chupeta da Rosinha, Florita e, eu vou ajeitar ali na câmera, e no último montinho, elefante branco, tá? Pensa na vida de vocês, se for o caso, peça para ser intuído pela espiritualidade, que traga a melhor resposta, pensa na pessoa amada. Vamos ver o que as cartas falam aí para ele ou para ela, de vocês, dele ou dela para vocês. Vamos ver? Então, eu vou continuar aqui, porque eu falo muito, eu vou tirar algumas cartas, tá? E eu vou demorar, então vamos lá. Vamos ver aqui o que a espiritualidade fala. Deixa eu chegar para cá, para vocês verem. Deixa eu chegar mais um cadinho. Eu tinha uma amiga que falava assim, cadinho. Vamos lá. Isso aqui que vocês estão vendo é a mamadeira do meu erê, tá? Vou até botar aqui. Caiu. Bom, vamos lá. Deixa eu tirar daqui. Vamos lá, gente. Vamos ver aí o que é a espiritualidade, o que a Rosinha traz para vocês, a mensagem aí, né? Olha só, esse final de semana, essa pessoa aí que vocês mentalizaram, o ser de luz, é alguém que tem muitos sentimentos por vocês, tá? Mas também essa pessoa, de alguma forma, tem medos, tem traumas de relacionamento, né? Tem desgastes quanto a relações. De repente, alguma relação do passado dele ou dela, alguma situação que deixou ele sofrendo, que deixou ela sofrendo, que trouxe um certo desgaste, né? Que trouxe aí, de alguma forma, uma insegurança para viver uma relação, tá? Então, assim, esse final de semana, eu não vejo atitudes, tá? Atitudes de ir até você. Eu não vejo encontros, eu não vejo a pessoa indo até você, mas vejo que é uma pessoa que pensa muito em você, principalmente à noite. Ele tem sentimentos por mim, Ana? Tem, tem uma paixão muito grande, um sentimento enraizado, um sentimento verdadeiro. É alguém que quer uma estabilidade, que quer um equilíbrio. Mas esses medos, esses bloqueios que essa pessoa tem, pode, de repente, nem ser por conta da vida afetiva, mas pode ser também devido a traumas passados que interferem na vida afetiva hoje, tá? Então, assim, nesse final de semana, eu não vejo a pessoa indo até você, mas me fala, sim, de uma possível comunicação, de uma possível conversa, de um possível contato para tentar se equilibrar, para tentar conversar, para tentar dialogar, tá? É alguém que vai tentar isso, esse final de semana. Eu quero que vocês me falem, tá? Porque eu gosto de todo mundo muito, interagindo muito nas minhas redes sociais. Então, eu quero que vocês me falem. Se essa pessoa, ela vai tomar alguma atitude esse final de semana, se ela vai se comunicar, né? Eu não vejo encontros. Pode acontecer? Pode, mas eu não vejo, tá? Mas ela tem esses traumas aqui. O que eu indico para vocês que é essa pessoa que tem esses traumas? É muito bom vocês rezarem um salmo 30, tá? É um salmo muito forte. E ajuda também na harmonia afetiva, tá? Então, eu indico vocês a rezarem um salmo 30, tá? Eu fui intuída aqui. É isso, tá? Mas é alguém que tem sentimentos, muitos sentimentos. É alguém que está na sua linha de destino. É alguém que tem pensado demais em você, principalmente quando deita, relaxa, né? Aquele momento ali de descanso. Que quer uma estabilidade, que quer um equilíbrio, mas ela tem esses problemas aqui, que são traumas. Pode ser tanto para relacionamento, quanto traumas que vêm aí com ele ou com ela de infância, de alguma coisa na vida que afeta na vida afetiva, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí para mim nos comentários, tá bom? Obrigado, Rosinha. Gratidão. Vamos aqui à Florita. Vamos lá. Bom. Aqui não precisa muito pequeno, porque as cartas são pequenininhas, né? Então, vamos lá, gente. É um jogo muito bonito, né? Uma energia muito bonita. Aqui, o jogo me fala de encontros, de comunicação, me fala de vocês se acertando. Provavelmente, a grande maioria que escolheu o segundo montinho, são pessoas que estavam distantes, que devem ter brigado, ou devem ter tido um corte entre vocês, né? Vocês distantes, vocês separados, de alguma forma, tá? E eu vejo que tem, sim, grandes possibilidades de vocês viverem um romance, né? De vocês voltarem a essa relação. Principalmente, nesse final de semana, eu vejo, sim, a pessoa pensando em ir até você, em um encontro, em trazer uma estabilidade para a relação. Porque ela tem sentimento por você, ela sente que o sentimento que ela tem por você é tão intenso, é tão vivo dentro dela, tão forte, que ela sente uma... Ela se sente perdida, né? É isso mesmo que eu sinto, é algo tão intenso, tão forte, por essa pessoa que me bloqueia, né? Que me oprime dentro da relação, dos sentimentos. Então, sim, tá? É isso mesmo. Ela tem muitos sentimentos por você, ela tem algo intenso, ela tem uma paixão ali, avassaladora. É uma pessoa que também está na sua linha de destino, que quer uma estabilidade, e que eu vejo vocês firmando essa relação. Vocês, de repente, se reconciliando e ficando junto, tá? Então, eu vejo, sim, que nesse final de semana, vai ter atitude, além de muita troca de energia, tá? Boa sorte para vocês, espero que vocês tenham gostado. Arrasou esse montinho também, lindo. Vamos ver o do elefante branco. Um elefante incomoda muita gente. Três elefantes incomodam muito mais. A carta está ao contrário. Três elefantes incomodam muita gente. Quatro elefantes incomodam, incomodam, incomodam muito mais. Gente, eu lembrei dessa musculinha. Vamos lá. Hum, arrasou. Gente, olha só. Aqui, eu não vejo encontros, né? Essa pessoa pensa muito em você também, né? Pensa com paixão, com confusão, com saudades. É alguém que tem muito orgulho, né? É uma pessoa muito egocêntrica, que pensa muito nela, que ela acha que ela está certa em tudo e que você está errada, né? Ou errado, tá? Mas assim, aqui vai haver comunicação, vai haver conversa. Eu não vejo encontro. Aqui, para a grande maioria, sim, é um triângulo afetivo muito intenso. Ana, não é um triângulo. Então, meu amor, desculpa te falar, mas tem energias aqui de pessoas da família que provavelmente não gostam de você, que não te aceitam e não querem que você viva esse relacionamento, tá? Eu tenho que ser bem curta e grossa, porque aqui eu quero ser clara para vocês. Algumas pessoas me dizem, ah, às vezes você é grossa em falar. Ah, não é não, eu quero, eu trago clareza para vocês. Quem é meu cliente sabe. E aqui me vem mais de uma energia feminina, uma energia que pode sim ser influência da mãe ou irmã, alguém na família que não aceite. Se for um relacionamento, um triângulo afetivo, né? Realmente. Essa pessoa tem um gostar muito forte por você, um sentimento. Se eu não me engano, os três montinhos vieram que a pessoa está na sua linha de destino, né? Está na linha de destino de vocês aí. Ela pensa em ter o início, ela pensa em ter algo aí com você, mas tem esse bloqueio afetivo por conta de uma outra pessoa. A Ana não é um triângulo amoroso, tá? Mas aqui tem alguma interferência, gente, de alguém da família, tá? Essa pessoa também é uma pessoa que ela é muito sorrateira, ela observa muito, ela é muito observadora, ela é muito insegura, né? Ela está sempre ali observando, rodeando, para ver se ela pega alguma coisa de errado, uma falha, tá? Eu não vejo que esse final de semana vocês possam se encontrar, mas que ela vai tentar de repente se aproximar, te stalkeando muito, ela te stalkeia muito, né? Pensa com um sentimento, como eu falei, mas pensa com muita confusão sobre a relação de vocês para tentar ter uma conversa, mas eu vou dizer para vocês, as energias estão bem tensas e se tiver começar uma briga, ó, vamos conversar outro dia, para que dessa briga não venha mais uma vez aqui um corte ou coisas do tipo, porque o jogo me fala sobre isso, tá? Para esse final de semana aí. Então, eu indico a vocês acalmar os ânimos, esperar a poeira baixar e depois conversar, tá? Mas tem sim comunicação, ela não vai até você, ela não vai até você, eu digo em encontros, tá, gente? Mas eu vejo sim comunicação, eu vejo sim procura e alguma conversa, mas tem muitas energias tensas, então tomem cuidado para não ter atrito, tá bom? Esse é, aí é a informação do montinho do elefante branco, eu espero que vocês tenham gostado, desejo muita luz, muita paz, muito amor e muito sucesso a vocês, tá bom? Fiquem com Deus, boa sorte, beijos de luz, seres de luz. Beijos de luz.